Equipa Supervisor do Inumerador Município Lauten, seituir formação antes fortidados População União e o Município Lauten. Bairro-Tetelis, Sefe Estatística Município Lauten, Marfino Pereira-Rateten, formação da Equipa Supervisor no Inumerador-Ni, se ralou e raloram no Lurecinen, fulano agosto, toloram rua fulano setembro, no iralorat fulano setembro, Equipa Sera se tumba terreno ou de fortidados sensos uma caínia na região rua Roloresin Rua. Sefe Estatística Município Lauten, total contratado para Supervisor no Inumerador-Ni, Hamutuk atos ida lima no Lurecin Lima, composto que se Supervisor e emanen tolo no Lurecin Walu no Inumerador, emanen atos ida sa no Lurecin Ritu. A total de 155 pessoas, inclui Supervisor no Inumerador, Supervisor no Inumerador-Ni, 35 ou 38 pessoas, no Inumerador 117 pessoas, Hamutuk no Inumerador-Ni, Hamutuk no Inumerador-Ni, 155 pessoas, mas o Serafaheba cada posto para suco. Entretanto, Sefe Estatística Município Lauten, garantei equipe sirene se serviço hodiak, mas que duração serviço fulang ida se finaliza fortidados uma caínia na município Lauten. Húsi Lauten, Julio César, RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, hanehan botão notificação, vou comentário, no fai tutan, va media social sirecelek. Tchau. Tchau. Tchau.